Aquela casinha tosca Coberta de sentimentos e cheirando a flor Não tem nenhuma abertura, só tem saudade E todos sabem que a saudade não tem cor Seu teto já abrigou dois apaixonados Morava a felicidade em seu interior Agora só tem tristeza por todos lados E nas paredes perdidas, frases de amor Casinha tosca, quando eu me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçado Esta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão E fico te olhando Com seu telhado também Chorando a dor que mora dentro de mim Casinha tosca, quando eu me lembro do meu passado Chego juntinho e choro abraçado Esta saudade que não tem fim E quando chove sento no chão E fico te olhando Com seu telhado também Chorando a dor que mora dentro de mim Música Legenda Adriana Zanotto